Eu lembrei Que na vida há tanto, tanto já chorei Ninguém pode imaginar o que passei Suas marcas no meu rosto Expressam um pouco do desgosto De mentir pra gente mesmo Que isso é feliz Eu lembrei Que na hora mais difícil precisei Esboçar sorrisos falsos e cansei De fingir representar E explodir por me acusar De que não passava de uma atriz Já na beira do precipício Vi o fim do meu suplício Quando alguém me ofereceu pra vida uma razão Olhou Olhou bem no fundo dos olhos Que entre espinhos e abrólhos Me arrancou quando estendeu pra mim Sua mão Foi surpreendente Aquele momento Teve água limpa Quando estava mais sedento Já sorriso Já soube tão sem graça Por não ter Por não ter nenhum motivo Com ele eu tenho compromisso E vou gritar Pra todo mundo Quem é Jesus Por não ter nenhum motivo Por não ter nenhum motivo Por não ter nenhum motivo Surpreendente 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 Aquele momento Bebi água limpa Quando estava mais sedento Quando estava mais sedento Já sorri tão sem graça Por não ter nenhum motivo Já estive morto Já estive morto Mas agora Estou vivo Quem é que pode fazer isso Só Jesus Jesus Nada te representar Com Jesus Jesus Hoje eu posso dizer isso Com ele eu tenho Um compromisso E vou gritar pra todo mundo Quem é Jesus Hoje eu posso dizer isso Hoje eu posso dizer isso Com ele eu tenho Um compromisso Vou gritar pra todo mundo Quem é Jesus 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 Na 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 Legenda Adriana Zanotto